Teve uma história aqui em Sorocaba que teve um final diferente, teve um final feliz. E quem conta essa história pra gente é a repórter Jaqueline França. Olhando a Franciele, nem parece que ela acabou de ter um bebê. Esse é o Joaquim, uma gracinha. Os dois estão internados aqui na Santa Casa de Sorocaba. Essa história não teria nada de surpreendente se não fosse por um detalhe. Joaquim não nasceu aqui, nem em outro hospital. Quando chegou aqui neste semáforo, a Franciele percebeu que as dores estavam muito grandes e que o bebê ia nascer. Ela desceu da moto e o marido foi pedir ajuda no posto de saúde. Uma mulher que passava de moto ajudou. Foram cerca de cinco minutos e o Joaquim veio ao mundo. Quando o marido chegou, o bebê já estava enrolado na jaqueta dele. Os dois foram levados para a unidade básica de saúde do bairro Brigadeiro Tobias e depois para a Santa Casa. O Joaquim precisou ficar na incubadora porque foi apressado para nascer. A mãe estava só com 35 semanas de gestação. O bebê veio ao mundo com 1,450 kg. Mas passa bem, apesar do susto da mãe. Eu fui ver ele dentro do posto, porque eu não vi ele na hora que tiraram ele. Porque a menina ficou com o nenê com ele no colo, na jaqueta do pai dele. Aí eu não tinha visto. Só ouvi o choro, só. Não segurei ele. Aí eu fui segurar, já estava no postinho. E aí E aí